Eu não entendi nada. Você não entendeu? Não. A gente vai usar um quadradinho para... A gente não vai ter que calcular essa área desse quadrado. Você pode calcular a área do cubo sim. Base vezes a altura, vezes a profundidade. E essa cola aqui branca? É nossa, eu acho. A branca é de vocês. Eu acho sim. Se você quiser, como eu te falei no e-mail, dá para você passar por todos os seus aqui. Tchau, professora. Para mim não tem problema. Para mim não tem problema. Você conversa bem. E se você quiser, como eu te falei no e-mail, dá para você passar por todos os seus aqui. Tchau, professora. Para mim não tem problema. Você conversa bem.